Amadurecimento e frustração caminham lado a lado em uma complicada relação familiar entre pai e filha. Olha só! Em A Sombra do Pai, o luto é o ponto de partida para a história da garotinha Dalva e seu pai Jorge. Enquanto Jorge trabalha o dia todo e alimenta um sentimento de frustração após a morte de sua esposa, Dalva assume as responsabilidades da casa e acredita que, de alguma forma, pode trazer sua mãe de volta à vida graças a um dom sobrenatural. Você vai ter que tomar conta de você e do seu pai. Eu tô bem. Não pareço. Tanta coisa, Dalva. Premiado no Festival de Brasília nas categorias de som, montagem e atriz coadjuvante, A Sombra do Pai tem o roteiro e direção de Gabriela Almeida, a mesma responsável pelo excelente O Animal Cordial. Seus trabalhos trazem reflexões sobre questões sociais e o poder da mulher, com o objetivo de criar uma reinterpretação da nossa realidade. A junção do drama e do terror psicológico abre espaço aqui para que o público e os personagens enfrentem os seus medos, sob a ótica da infância e da paternidade. O longa A Sombra do Pai entra em cartaz no dia 2 de maio. Monte a sua programação e um ótimo filme. A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir.